Não poderia deixar de agradecer ao governo governo de lei de lei? Eu acho que eu deveria ter feito essa indicação, não nesse momento, a outra coisa que fomos atrás, na hora que chegou nessa casa. Por que só agora, quando a gente está em gatilhante ainda aqui, com apenas menos de 30 dias, menos de 30 dias nessa casa, por que eu não fiz isso por exemplo lá atrás? Falar a minha mãe, que já é idosa, sofrendo, escorregando, vão lá, caindo. Então eu acho que deveria ter feito a outra coisa, não é agora não. O que estava passando a agradecer, tive que falar com o governo, que essas atitudes servem como experiência. Isso é como experiência, estamos chegando aqui, tem menos de 30 dias, tem menos de 30 dias nessa casa, não vai servir como experiência. dar uma atenção no caminho para ver o que está acontecendo. Por que é um absurdo. O Brasil nessa rua brinca oito anos. Por que ele não foi ver com oito anos atrás? E só agora, quando a gente está chegando nessa casa. Então eu fiquei surpreso com isso. Mas feliz pela inteligência do vereador, que é um vereador que eu adivino muito. Não mando obrigado, tá? Agradecer os parabéns a minha pessoa, né? O vereador me antecedeu e dizer que eu tenho assessoria atuante, a mesma assessoria que está comigo desde o meu primeiro dia de trabalho nessa casa exativa. E a música de melhorias na cidade, ela vem sendo tramitada aqui, de fato, desde o primeiro dia que aqui eu cheguei. E que essa indicação, né? Ela está à disposição, inclusive, do vereador para assinar em conjunto comigo, e juntos buscarmos a solução para aquele problema que aflige aquela comunidade, afligiu a família do vereador por tantos e tantos anos. Ele não reside mais lá hoje, mora no bairro de Nova União, né? Que é uma rua pavimentada, sem a família do vereador mora lá. Mas está aberta, vereador, para a vossa excelência, assim, lá em conjunto comigo. Inclusive outras, né? Que porventura venha ali na região do Bairro Santa Paula, do Santa Marta, quaisquer canto dessa cidade. Que eu tiver qualquer indicação de obra, quero colocar aqui publicamente à disposição de quaisquer vereadores para assinar. Obrigado.